Como jogar o jogo Party Animals aí com seu amigo pela Steam online mesmo que só um de vocês aí tenham o jogo. Bom, é isso que eu vou explicar para vocês aqui hoje. Quando você entra na página do Party Animals aqui na Steam e você desce a tela, você vai ver que ele tem aqui a opção Remote Play Together. Isso significa que mesmo que só um de vocês tem um jogo, você pode convidar seu amigo para jogar com você, ele da casa dele e você da sua, mesmo que só você também tenha o jogo instalado, ele não precisa instalar o seu amigo, tá? Então o que você vai fazer? Bom, como eu não tenho esse jogo aqui, eu estou usando como exemplo um outro jogo aqui que também tem o Remote Play Together que é o do Business Tour. Então o que você vai fazer? A pessoa que tem o jogo comprado vai lá na biblioteca, você vai no jogo que você quer jogar, no caso Party Animals e vai clicar aqui em jogar depois de instalar o jogo. Então a pessoa que tem o jogo clica em jogar e aí depois você vai aqui na sua lista de amigos da Steam e você vai clicar no botão direito aqui do mouse na pessoa que você quer convidar e vai convidar aqui ó, convidar pro Remote Play Together. E aí vai abrir um chat com essa pessoa, onde a pessoa que não tem o jogo ou que quer jogar com você vai clicar no link ali. Ela também pode ter o jogo se for o caso, tá? Mas não precisa. E aí ela clica nesse link e aí ela vai abrir o jogo no PC dela, mesmo sem estar instalado lá. E aí vocês dois podem então jogar juntos, beleza? Então é isso, se eu tirei sua dúvida deixa o like, se inscreve aí e até mais.